Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. O textuário está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, e está escrito assim, Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impactado no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe está no livro dos Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 7, depois o versículo 24, depois o capítulo 14, versículos de 1 a 3. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos, como sempre. O primeiro é apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de sanção ao Senhor. Segundo, identificar o comprometimento dos pais de sanção com sua formação moral e espiritual sobre a bênção divina. E terceiro, conscientizar de que a conduta falha de sanção na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Professor, que baita de lição é essa? Vem numa hora muito oportuna, numa sociedade carente, numa igreja carente de ensinamentos profundos em relação à família. Nós estamos percebendo aí muitos movimentos na área secular, no dia a dia da igreja, na nossa vida em família. Essa lição vem numa hora muito boa, lição muito extraordinária. A lição hoje vai tocar num ponto muito sensível, que é a questão de pais que são cuidadosos, zelosos em educar os seus filhos da melhor maneira, no caminho do Senhor, com todo cuidado em fazer isso, e ainda assim verem em algum ponto da caminhada os filhos se perderem. E isso traz uma série de sentimentos, de frustrações, que às vezes os pais até se culpam. A famosa, onde foi que eu errei? E nem sempre os pais têm culpa nenhuma no caminho que os filhos escolhem. Às vezes a gente viu isso, algumas lições atrás aí, quando falou de Abel e Caim, foram criados da mesma maneira. Eram dois irmãos que foram criados juntos, com a mesma educação, pelos mesmos pais, e seguiram caminhos completamente diferentes. Caim desagradou a Deus desde o começo. É o que parece que é Tiago, no Novo Testamento, que nos ensina isso, por que ele fez o que fez, porque ele era mau desde o começo. Então, os pais podem ser bons pais, podem ser zelosos na educação, no cuidado dos filhos, podem fazer tudo certinho, e ainda assim ver os seus filhos se perdendo. E a gente tem que se tranquilizar na medida do possível com essas questões. Se um pai foi assim, na educação do seu filho, e ver o seu filho tomando outro caminho, o máximo que ele pode fazer é permanecer orando por esse filho, permanecer sendo luz para ele, permanecer dando exemplos com a sua própria vida, do caminho correto, e confiar no Senhor, que de alguma forma, esse filho vai retornar ao caminho em que foi guiado desde o começo. Ficar se culpando não é algo que deve acontecer, porque se fez tudo certo, vai ficar se culpando. Então, essa lição toca muito nesse ponto. Os pais de sanção foram bons pais. A gente tem argumentos bíblicos suficientes para dizer isso. Foram pais excelentes que se preocuparam com a educação do filho e viram, em algum momento, esse filho se perdendo. Isso acende um alerta para nós, professor, como educadores e como igreja, estar sempre acompanhando, monitorando os filhos, mas não perdendo de vista que a responsabilidade é individual. A gente precisa estar muito atento a isso aí. Cada um é responsável por si. Verdade. Os filhos vão chegar um momento que eles vão fazer as próprias escolhas, tomar os próprios caminhos, e nem sempre a garantia de que aquele caminho que ele foi guiado, ele vai permanecer nele. Não há essa garantia. Bom, já falamos para que viemos, né? A palavra-chave dessa lição é instrução, que é dever dos pais instruir os filhos, e trabalhar para que isso não aconteça de forma contrária, que essa instrução se perca no meio do caminho, na jornada da vida. Vamos lá. Introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas, por volta do século XI a.C. O filho de Manoá nasceu por um designio de Deus no tempo dos juízes, sendo o décimo segundo e último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um designio divino da defesa de Israel, tinha um temperamento irracível e rebelde. É possível contrastar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Por um momento da vida, né, professor, teve escolhas diversas, não por vontade do pai e da mãe, mas por vontade própria, e isso lhe custou a vida. Houve momentos que ele recebeu ainda conselhos dos pais para não fazer certas coisas e ele decidiu não acatar aqueles conselhos e fez exatamente o que eles disseram para não fazer. A gente vai ver isso aí na lição. E ele teve problemas com isso. A regra que está lá na Escritura é Êxodo 20, verso 12, que é honrar pai e mãe, um mandamento, o primeiro com promessa, como o apóstolo Paulo fala, honrar pai e mãe para que se prolonguem os dias na Terra. Honrar os pais traz prolongamento da vida. Então é uma coisa que está presente na vida de todo ser humano. Quando um filho honra um pai, ele está plantando coisas muito positivas para si mesmo. Então, escolher deliberadamente, não acatar um conselho útil, bom. Não é qualquer tipo de conselho também, mas um conselho bom, reconhecidamente, comprovadamente bom. E desprezar isso e, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E tem filhos assim, isso vai trazer problemas e vai encurtar a vida, o caminho inverso da promessa lá de Êxodo 20. Bom, professor, nós já falamos aí da nossa introdução, da nossa palavra-chave, dos objetivos. Vamos então ao comentário da nossa lição. A nossa lição está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo, os pais de Sansão. O segundo capítulo, o nascimento de Sansão e a sua formação. E o terceiro e último capítulo, a fraqueza de caráter de Sansão. Essa lição é extraordinária, já falamos aqui desde o início. Vamos lá. O primeiro capítulo está dividido em três subtópicos. O primeiro, uma situação espiritualmente deplorável, uma mulher agraciada e recebendo orientações divinas. São os três tópicos aí desse primeiro capítulo. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram fazer o que parecia um mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia uma casa fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Professor, parece muito peculiar na história do juiz, que durou aí um período entre 400 e 430 anos, mais ou menos. A gente viu um ciclo vicioso. O povo saía da vontade de Deus, ele virava as costas para o Senhor. Deus permitia que o inimigo afligisse o povo. O povo pedia perdão. Deus levantava o juiz. Vivia um tempo de paz. Depois o povo voltava à mesma prática pecaminosa. Isso foi durante um ciclo aí de entre 400 e 430 anos, mais ou menos. 420, 430. Foi um período, assim, tenebroso para Israel, mas Deus sempre teve os seus remanescentes. A família de Sansão foi uma dessas, né? Sim. Você vê aí pelo contexto do capítulo 13, né? Que a situação nacional é de uma desmoralização generalizada. O período em que Sansão foi juiz foi um período diferente, diferenciado, porque essa desmoralização houve em todos eles, mas nessa época aqui você vê pouquíssimas famílias, e uma escolhida, que é a família de Manoá, ainda mantém algum contato com o Senhor. O povo estava sob domínio dos filisteus e o povo já tinha virado as costas para Deus, não buscava mais a Deus. E Deus encontrou essa família aí. Então, a própria escolha de Sansão como juiz é diferente, diferenciada dos outros doze. Você vê os outros doze juízes, eles foram chamados já na maturidade, eles já eram maduros, já eram quando foram levantados como juízes. Isso, ele começou a exercer esse papel, a desempenhar esse ofício, ele já era maduro, sim, mas ele foi escolhido aí desde antes de nascer, para esse ofício. Então, é um chamado diferenciado, chamado de Sansão. E a sua trajetória, o seu período, também é diferenciado de todos os outros. Você vê os outros doze juízes, todos eles tiveram algum tipo de apoio externo, alguma pessoa importante na nação de Israel, ou algum grupo importante, alguém engajado na causa nacional, acabou apoiando aqueles juízes. Sansão, em toda a trajetória dele, foi sozinho. Ele foi um juiz solitário. E eu não sei se é por conta do temperamento dele, não sei porquê, mas ele foi um juiz solitário. Isso é outra coisa que diferencia dos outros juízes. Mas esse ponto aqui, do primeiro tópico aqui da lição, é sobre a situação nacional. O povo não quer saber de Deus e o povo está já há um período bem extenso sob o domínio dos filisteus. Então, a situação é complexa, complicada, e o povo, nessa situação, deveria buscar a Deus, porque é o que estavam fazendo desde o primeiro capítulo de Juízes, você vê esse padrão. E nesse caso aqui, o povo continua com as costas viradas para Deus. Nesse contexto todo, professor, um anjo aparece ao casal. Primeiro aparece a mulher e depois aparece ao marido, aos dois juntos. Essa mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéreo. Essa informação nós temos aí no capítulo 13, o versículo 2. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo, Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do Livro dos Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca, Ana, que tiveram esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, A mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do julgo dos filisteus. A história de Sansão é uma das mais lidas no Antigo Testamento. É uma história muito bonita, apesar de ter um final triste da sua morte. Mas há muitos relatos, muitas lições que nós podemos extrair. Uma delas é essa aqui, sobre a mãe de Sansão, a mulher que teve a visita do anjo do Senhor. A gente já falou desse papel teofânico desse anjo. A mulher que perguntou o nome dele, ele respondeu, por que pergunta o meu nome, sendo que o meu nome é maravilhoso? Depois, mais tarde, a gente vê Isaías citando quem seria, quem teria esse nome de maravilhoso. Esse homem recebeu uma adoração, esse anjo. Não era comum um anjo no Antigo Testamento receber adoração nunca. A gente vê uma pessoa especial nesse anjo, a quem aparecera a mulher de Manoá. Então a gente vê um contexto muito bonito nessa história, professor. A manifestação do próprio Deus intervindo na história. É uma família que buscava Deus. Aqui, Linaia Cabral fala de como a história dela se confunde com a de Sara, com a de Ana, que a gente já viu aqui, a de Sara e a de Rebeca, em lições passadas. Depois aqui vai vir a história de Ana. Mas a gente... É impossível a gente ler essa história e não fazer uma outra analogia, comparação com a história da própria Miriam, Maria, a mãe do Salvador. Da mesma maneira, houve um anúncio anterior, houve instruções sobre como seria a chegada, como o menino seria tratado. Então há muita semelhança também com a história de Maria. E isso é interessante, porque outro profeta vai dizer que Deus tem um aspecto da sua natureza que é a transparência. Deus não faz, Deus não faz, não age, não interfere na história humana sem avisar que vai fazê-lo. E, nesse caso aqui, a nação está perdida. É uma nação que tem Deus no sobrenome, tem o nome de Deus no sobrenome. É o povo de Deus, é um povo que foi eleito por Ele para desempenhar um papel específico muito bonito na história humana. E, agora, esse povo não quer mais saber de Deus, está perdido. E, no meio disso tudo, Deus resolve se manifestar e escolhe uma moça simples, estéreo, mas de uma família devota, que guardou a fé, que se manteve fiel a Deus, que ainda busca a Deus no meio de uma sociedade extremamente corrompida. Ainda tem lugar, tempo para Deus, no meio de uma vida corrida, cheia de coisas que não glorificam a Deus, cheia de corrupção em sua volta, de violência, e eles estão todo dia, constantemente, diante de Deus. Então, é a família que Deus escolhe para mudar a história, para trazer algo para dentro dessa família que vai mudar a história da nação inteira. Isso é muito bonito. Muito bom. Bom, ponto 3, a gente encerra aqui esse primeiro bloco. Professor, recebendo orientações divinas, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazareu desde o ventre materno. Juízes 13, 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Isso, essa lei, dessa forma que Sansão foi escolhido como nazareu, está em número 6, do versículo 13 a 21. O que esse nazareu deveria fazer? E cabia aos pais ensiná-lo e orientar o quanto aos requisitos do nazireado. É importante, professor, os pais só podem ensinar aquilo que eles aprenderam. Então, foi na família certa, no momento certo, no tempo certo, e Deus não erra a cabeça de ninguém. É interessante, a disposição desses pais, eles tiveram essa instrução, ela teve a instrução, a que seria a mãe, e quando ela foi passar a informação para o marido, isso é bonito também, a gente vai comentar depois, essa relação deles é bonita e nos ensina muito hoje. Quando ela vai passar a informação, parece que ele não entendeu muito bem, e aí ele também vai buscar orientação de Deus. Como é que é isso? Que voto é esse? E a instrução vai vir, Deus não deixa de ensinar, principalmente aqueles que buscam o seu ensino. E isso é bonito, pais procurando orientação de Deus para instruir os seus filhos. o pregador diz lá no provérbio 22, que a gente deve instruir a criança, o filho, no caminho em que ele deve seguir, o caminho que ele vai seguir, e ainda quando ele crescer ele não se desviará do caminho. Então, cabe aos pais educar nesse sentido de inaugurar o caminho do filho. a ideia ali não é que você vai mostrar um caminho e a partir do momento que você mostrar ele nunca mais vai sair daquele caminho. Não é essa a ideia, que alguns têm essa ideia do texto de provérbios 22, 6. A ideia ali, se você fizer uma análise, uma elizegese mais precisa do texto, é que os pais vão com o menino no caminho, vão com a criança no caminho, inaugurando o caminho que vai ser o caminho dele. Eles servem de guia para um caminho que pode ser escolhido por essa criança. Então, eles vão inaugurar, vão apresentar o caminho para ele. Cabe a responsabilidade individual permanecer no caminho que foi ensinado. Então, buscar a orientação de Deus para fazer isso, eu tenho essa responsabilidade de educar o meu filho, guiar ele no caminho que vai ser o caminho dele para o resto da vida dele. Então, eu tenho a responsabilidade de inaugurar esse caminho, de mostrar qual caminho é esse. É uma responsabilidade tanto, muito grande, e buscar a orientação de Deus para fazer isso é bonito, porque, num contexto nosso, por exemplo, Brasil, você vai até para nossa legislação, esse papel que sempre foi dos pais de educar as crianças, de educar os filhos, esse sempre foi um dever, um papel dos pais em todas as sociedades que são conhecidas pela sociologia hoje. Sempre foi papel, dever dos pais. Hoje, no Brasil, por exemplo, a nossa legislação tirou dos pais esse papel, esse dever e colocou no Estado. hoje, no Brasil, por exemplo, é dever do Estado prover educação para as crianças. E nós estamos vendo aí os reflexos disso. Tirou-se uma responsabilidade que era dos pais para transferir para o Estado. É claro que a Constituição vai dizer que é dever do Estado com a ajuda, o apoio dos pais e da sociedade, mas a primazia está com o Estado. E a gente sabe no nosso contexto que o Estado nem sempre faz as coisas muito bem feitas. Só você ir para uma fila na caixa econômica que você vai entender do que eu estou falando. A fila do SUS, Deus que nos livre. Então, o Estado não costuma fazer as coisas bem feitas. Então, tomar uma coisa tão importante dessa, educação das crianças, dos filhos, tomar para si, o Estado tomar para si esse dever, foi um erro que nós precisamos reparar, não sei como fazer isso, porque a coisa está de um jeito que acho que não tem muito o que fazer, porque não há meios de reverter isso a curto prazo. Então, cabe a nós, pais, termos mais cuidado ainda, fazer mais ainda isso que Manoá fez, que buscar a orientação de Deus, porque não está fácil. Mandar os filhos para a escola hoje é um suplício. A gente manda sofrendo, a gente fica em casa sofrendo, fica no trabalho sofrendo, orando, intercedendo o tempo todo, porque nossos filhos estão lá. A gente precisa do apoio de Deus, da ajuda de Deus para isso. Eu costumo dizer que nós precisamos agir com muita sabedoria como a mãe de Moisés fez, é betumar o cestinho lá por dentro e por fora, isso faz parte de ensino, faz parte de cuidado espiritual. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa que estamos falando sobre família. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de Minas Gerais. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 6. Essa lição nós estamos tratando aí sobre um tema importantíssimo quando falamos em família. Nós estamos falando de pais velosos e filhos rebeldes. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando aí desse papel importante da qualidade do ensino. Você frisou muito bem sobre a responsabilidade do ensino que hoje na nossa Constituição é de responsabilidade do Estado e quando na verdade biblicamente a responsabilidade de ensino isso começa lá no núcleo principal, a célula principal que é a família. Então os pais não podem transferir, não podem terceirizar o que é responsabilidade deles. isso nós estamos falando em um contexto bem familiar, bem bíblico. Vamos deixar isso claro. É claro que o Estado tem responsabilidade no ensino, tem no ensino de escrever, de ensinar, fazer contas, etc, etc. Isso faz parte do ensino. mas a base da formação dessa célula mater que é a família precisa ser de responsabilidade dos pais, principalmente da mãe que tem um tempo maior com o filho ali nos deveres de casa. Nada, nós não estamos falando nada aqui de papéis diferentes não, tá? Nós estamos falando aqui de um termo assim bem igualitário, bem de equidade, mas um termo bíblico, sem preconceito, sem nenhum tom pejorativo. Não, o senhor está falando aí, eu estou lembrando de várias coisas aqui, eu estou lembrando Rousseau, né? Um pensador que, pela ideologia dominante hoje, é muito celebrado, né? Jean Jacques Rousseau, ele escreveu um livro sobre educação que é Emílio, né? E ele fala justamente isso que o senhor acabou de falar, o papel da mãe na educação da criança. É um papel primordial, né? Os primeiros passos da educação mesmo é recebido pela mãe, né? Dentro de casa, num ambiente seguro, tranquilo, familiar, né? E isso é primordial. A gente não deveria nunca ter abrido mão disso, ter aberto mão disso, né? E, no entanto, a gente fez e nós estamos vendo o reflexo disso agora. Se há um caminho de volta, a gente precisa descobrir que caminho é esse e tomar imediatamente esse caminho, né? para voltar à normalidade, né? Crianças bem educadas, primeiramente pelos pais, né? Que os pais tenham de volta a primazia na educação dos filhos é algo que a gente sonha para a nossa nação hoje. Você estava comigo nessa visita e você ouviu a mesma coisa que eu ouvi. Eu acho que é muito pertinente a gente trazer isso à tona agora, dentro desse contexto aqui, o quanto nós, igrejas, estamos sendo criticados por essa questão de ensino e o quanto as pessoas querem tirar Deus do núcleo, de qualquer coisa, seja da família, seja da escola, seja da sociedade, seja de qualquer projeto, né? Que se desenvolve. Eu sei que uma lição como essa traz muita coisa à tona e a igreja é muito bravamente, duramente criticada pelos seus ensinamentos, principalmente no contexto familiar, num posicionamento como esse. Nós somos criticados, mas não importa. A crítica está aí e a gente sabe isso também, isso não pode ser algo relevante no quesito ensino, isso não pode atrapalhar, mas a gente sabe a importância disso para a família. Não, uma lição dessa, a importância de uma lição dessa é imensa, porque há uma sutileza nesses ataques do inimigo contra a primazia da família. Há uma sutileza e, assim, muitos pais cristãos, muitas famílias cristãs têm se rendido a esses ataques sutis, porque são convencidos de que o lugar de Deus é só lá na comunidade religiosa, no momento do culto. Para que? Você precisa de Deus no trabalho, você precisa de Deus na escola, para que isso? e, assim, alguns são até convencidos disso, o Estado é laico e tal, o Estado é. As pessoas que estão vivendo nesse Estado não são. A grande maioria é religiosa e não são só cristãos, são religiosos. Tem a liberdade garantida, a liberdade de culto pela própria Constituição. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. e, assim, o nosso público aqui, desse programa, da EBD, é cristão. E, assim, se a gente tem algo a dizer para os cristãos que estão ouvindo, alguns nos ouvem, cuidado. Cuidado para não ser iludido por essas sutilezas. e abrir mão muito facilmente de algo que é dever nosso como cristãos. Eu falo pensando naquela mãe que terceiriza em tudo a educação do filho. No contexto nosso, até no ambiente de culto, chega no culto já procurando a professora, a tia da escolinha, para se livrar logo. Parece que é essa a ideia. quanto mais longe do meu filho eu estiver, melhor. E não devia ser assim. E aí, se essa é a atitude num ambiente de culto, imagina. Em casa, né? Está o tempo todo descartando e isso vai trazer prejuízo. Que caminho esse menino está conhecendo? Que caminho está sendo apresentado para ele? Um caminho de rejeição e de coisas horríveis que vêm com isso. isso mais tarde vai trazer um reflexo muito negativo. Deixa eu ler aqui alguns pontos aqui, professor. Eu não vou ler esse capítulo segundo aqui porque nós já falamos muita coisa dentro do capítulo primeiro aqui para a gente ganhar tempo e eu quero trazer um questionamento aqui à tona. O nascimento de sanção e sua formação também em três tópicos, em três subtópicos aqui. O nascimento e desenvolvimento de sanção, a família de sanção e a formação dele. Quem quiser ler melhor está do capítulo 13 a 16 de juiz. É uma citação muito legal disso aqui. Nós já vimos aí também que os pais de sanção foram fiéis às orientações do senhor sobre a criação e nazireado do filho. Nós vimos aí, professor, eu quero trazer isso à tona porque isso é muito importante. Como ensinador, como pastor da igreja hoje, a gente depara com algumas situações que hoje meninos aí de seis, sete, vamos colocar até dez, onze anos aí, eles estão impondo aos pais o que fazer. A gente já tratou muita coisa, muito assunto assim, bem perto da família. Por exemplo, menino chega, hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu não quero fazer isso. E os pais cedem a isso. Ou seja, os pais estão ouvindo os filhos ao invés de ser o contrário. Isso futuramente traz um reflexo muito negativo na igreja, na sociedade em que essa igreja está inserida e no contexto do Estado também, porque está criando uma geração muito flácida ou muito sensível ou muito insensível às orientações de Deus, da família e da Bíblia e da própria sociedade. Porque se os pais não tiverem esse papel, a responsabilidade no ensino, o que isso vai ficar impregnado nos filhos? A ideia sobre a educação de filhos que é mais recorrente hoje é a ideia montessoriana, que tem suas ramificações aí, chegou-se a... hoje é conhecido como educação positiva, os filhos são criados quase com zero de regras, com uma liberdade total, como se eles fossem capazes de desenvolver uma autonomia por si mesmos. Eles vão aprender a ser autônomos nas suas decisões a partir do que eles observam nos pais e aí, para isso, as regras são essenciais e há pessoas ensinando que as regras são desnecessárias. não há nenhuma consequência para nenhum tipo de ato da criança, seja positivo ou negativo. Tudo que a criança faz está correto, é justificável. A criança deu um tapa na cara da mãe e isso se repete o tempo todo. Aí vai vir alguém que defende essa linha, vai dizer, não, o que acontece é o seguinte, ela ainda não tem as condições para avaliar o que ela está fazendo e aí ela está sofrendo alguma coisa e esse sofrimento, esse medo está gerando um bombeamento de sangue para as extremidades e aí o braço dela, meio que de forma involuntária, foi contra a face da mãe. Poxa vida, é isso mesmo que aconteceu? não, birra, birra não existe, isso é só um mecanismo, é a única coisa que a criança tem para se comunicar e tal. Os antigos tinham outro nome para isso, birra não era nem chamado de birra, tinha outros nomes piores. Então, a gente precisa como pais, como educadores, ter cuidado, existe ao seu valor esse tipo de educação tem ensinos muito valiosos, mas a gente não pode se deixar levar por tudo que a gente ouve nesse sentido. A nossa própria intuição diz que algo nesse ensinamento não está correto pela forma que a gente aprendeu também e intuição é algo que esses que defendem esse tipo de educação valorizam muito. então a nossa própria intuição diz que as regras são necessárias, que a punição pelas atitudes erradas é necessária para o aprendizado e então claro, castigo físico isso aí é algo que não dá para defender. quando você agride um idoso é agressão quando você agride uma mulher é agressão isso deve ser punido com os rigores da lei e quando você agride uma criança a mesma coisa agressão é agressão então não é disso que a gente está falando pelo amor de Deus a gente está falando de impor limites de reprovar de alguma maneira atitudes reprováveis não deixar isso passar em branco tirar algo que a criança gosta nós estamos entrando num caminho mas isso é necessário com certeza Manuá e sua esposa usaram recursos desse nível que a gente está falando aqui para educar a sanção a gente vê isso no texto bíblico a gente vê a cumplicidade que os dois tinham você vê aí o verso 6 de Juízes 13 como o diálogo era franco e aberto entre esses dois nesse casal é por isso que a gente tem pistas de que eles educaram sanção muito bem porque no que dizia respeito ao menino antes dele nascer eles já conversavam sobre a educação dele então imagina depois que ele chegou e a gente vê depois que ele chegou eles fazendo isso também eles ensinaram tudo que diz respeito ao nazireado ao menino e a gente vê que muito por conta desse ensino e do chamado de Deus antes dele nascer a gente vê que sanção era guiado por Deus na sua trajetória você vê aqui o verso 25 de Juízes 13 até interessante ler esse texto no original tem um sentido de que o espírito chacoalhava ele e aqui está traduzido como o dirigia o impelia ao campo de Dan o campo da família patriarcal dele então não resta dúvida de que a educação que Manoá e sua esposa dispensaram a sanção foi impecável e receberam orientação do próprio anjo direta de Deus foi impecável por causa disso buscaram orientação de Deus ou seja a Bíblia tem recomendações para a criação dos filhos e tem muita coisa que deve ser levada a sério na verdade não é muito toda a Bíblia deve ser levada a sério professor nosso tempo está chegando ao finalzinho ali mas deixa a gente citar pelo menos aqui o capítulo terceiro nós vamos ter oportunidade de estudar essa lição presencialmente no domingo mas deixa a gente citar aqui a fraqueza de caráter de sanção perdão sanção subestimou o poder do inimigo é o ponto um ele brincou com o pecado é ele foi ensinado no caminho certo mas brincou com o pecado segundo a presunção de sanção visto que o espírito santo o capacitou ele imaginou se não vai acontecer comigo de novo e contou o seu segredo para uma pessoa que não deveria contar tem muita gente que acha essa história de sanção uma ficção ou acha uma fábula e não é esse é um fato real e terceiro manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado professor um menino que foi ensinado no caminho do Senhor que sabia o que era certo mas em dado momento da sua vida teve escolhas erradas tem um texto na Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes a gente deve assim saber muito bem escolher quem está do nosso lado quem fazer parte do nosso ciclo de amizades porque eu aprendi isso muito com a minha mãe com o meu pai fui ensinado dessa forma que tem tem companhias que não são viáveis para nós vai nos levar para caminhos tortuosos que pode ser um caminho sem volta e sanção foi ensinado também dessa mesma forma essa fraqueza de sanção a história o senhor já falou no começo dessa aula que a história de sanção é extremamente divulgada muito conhecida então é por isso que a gente não se ateve a esses pormenores e não é o objetivo da lição falar sobre a educação mesmo e a fraqueza de sanção foi justamente subestimar o pecado sanção brincou com o pecado subestimou o pecado e é algo que pessoas que são extremamente usadas por Deus correm o risco de cair no mesmo engano no mesmo erro Deus me usa poderosamente poxa vida eu sozinho com a força de Deus venci mil adversários então olha como Deus me usa então será que eu sou invulnerável ao pecado então talvez ele tenha sido levado a pensar dessa maneira e aí ele achou que podia brincar com o pecado e isso não deu muito certo e aqui nesse ponto 3 no encerramento da lição tem uma algo que a gente já falou também que traz tranquilidade para alguns pais pode ser o caso de algum pai que nos ouve os pais devem fazer o que se espera que eles façam educar os filhos no caminho do Senhor é uma passagem que a gente já citou aqui entretanto saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles algo que o senhor já disse aqui também quer para justificá-los quer para condená-los a base aqui está em Eclesiastes 11 9 então tem pais que podem ser tranquilizados a tranquilidade não vai vir inteira 100% mas é bom que seja assim porque aí vão permanecer orando pelos filhos permanecer colocando-os diante do Senhor para que eles retornem ao caminho mas fica tranquilo quanto a responsabilidade a responsabilidade pelo caminho que eles escolheram é deles então a responsabilidade dos pais é só apresentar o caminho para eles que já é uma responsabilidade muito grande nós estamos encerrando aqui obrigado professor deixa eu só dar um um fechamento aqui professor algo muito importante na nossa lição tem um auxílio da vida cristã eu achei essa frase sensacional não se apavore a colheita não se perdeu de repente um pai ensinou o filho fez tudo que tinha de fazer e hoje o filho tomou uma decisão errada um caminho errado fez uma escolha errada não se apavore a colheita ainda não se perdeu nós ainda temos o privilégio a oportunidade o dever de estar orando acompanhando os nossos filhos em oração confiando no poder de Deus e confiando naquilo que foi ensinado desde criança para os nossos filhos Deus te abençoe e te guarde que os nossos filhos sejam benção na mão do Senhor e que nós tenhamos a responsabilidade de sempre estar ensinando aquilo que é certo tá bom fique na paz até a próxima lição se Deus nos permitir e voltaremos com mais um conteúdo bíblico Tchau Tchau